Tá bom, calma, peraí, deixa eu falar E aí gente, tudo bom? Cabe O vídeo de hoje é um vídeo extra, na verdade, porque eu já estou viajando Provavelmente, como vocês assistiram esse vídeo Já não vou estar mais aqui no Brasil É um desafio que eu estou aqui, na verdade Com duas presenças ilustres Uma é a Mimi E a outra é a Nani Quem me segue no Instagram já viu essas duas Com certeza, se você não conhece elas Você tem que me seguir pra conhecer elas E a gente inventou um desafio só pra ter um vídeo extra Enquanto eu me adapto lá na Europa Ou aqui na Europa Lá na Europa É isso Então eu preciso fazer o quê? Responder o máximo de perguntas possíveis Em dois minutos E é isso Vai, começa a Mili Vai Se seu nome não fosse Isadora, qual seria? Rita Se pudesse escolher onde você moraria? Disney Eu amo Salvador, por quê? Porque eu nasci aqui O que faz seu humor mudar repentinamente? Mudar meus planos Quantas tatuagens você tem? Quatro Faria mais um? Sim Frio ou calor? Frio Doce ou salgado? Doce Uma comida que você não dispensa? Doce Por quê é tão difícil fazer diante de sua casa? Por quê que tem muita comida no tempo inteiro? Se tivesse que fazer a nova faculdade, qual seria? Cosmetologia de fazer a faculdade? É? Acho que existe Acho que existe Uma música chiclete A paradinha O que não pode faltar no seu repertório? Música O que faz você de muita vergonha? Não sei O que você não faria de jeito nenhum para agradar alguém? Não roubo Nem engano Ficar pé na cama ou sair pra jantar? Sair pra jantar Você esquenta ou come frio? Como frio Que lhe deixe extremamente feliz? Comida Tudo passa? Sim Você planeja o que vai acontecer? Os dois O que faz você se sentir incrível? Maquiagem Qual foi a última coisa que você comeu? Chocolate Só tem doce aqui Se você fosse animal, qual seria? Uma outra Mudaria alguma atitude sobre o passado? Várias Se o amor fosse um objeto, qual seria? Almoçada E a dor? A dor? Uma pedra Com quantos amigos você pode contar pra tudo? Acho que uns... Quatro Quem é seu amigo que acompanha você nas comidas? Nas comidas? Todas? Na dança? Na dança? É livanha Na delegacia Pega Ai, fiquei nervosa Ai, fiquei nervosa Ai, fiquei nervosa Eu queria responder mais Mas não pode O desafio é dois minutos Quero fazer outro de novo depois Então é isso, gente O desafio acabou E aí? Meu Deus, tô nervosa Três minutos e pouco já Então eu tenho que ir embora já Beijo, com Deus Até o próximo vídeo Tchau Gente, eu fiquei muito nervosa É muito rápido